O que Deus vai falar Eu quero ver Jesus me usar Mulher que tá sorrindo sempre sem parar É tudo pro Senhor brilhar Os irmãos são black e branco Mandam mole na função Arranjam um lugar para a galera Separados esperando uma bolete abençoada São caras com a firme da pegada A minha santa senha acabou o lugar Eu tô aqui pra procurar Irmão chegando tarde quer se colocar Líder vai ter que levantar Levo vida de colete eu chego a sete Organizo o tempo todo antes de começar Dou a paz anota o nome e faço oração A igreja fica pronta pro pastor pregar Levo vida de colete eu chego a sete Organizo o tempo todo antes de começar Dou a paz anota o nome e faço oração A igreja fica pronta pro pastor pregar Estamos precisando de você pra sorrir na porta curica Ô varão meu querido vamos se mexe olha quanta gente tá de pé Hello vou logo falar pra Lenino pra entrar no Boas Vindas A paz do Senhor igreja Nós do Boas Vindas fizemos esse vídeo divertido Pra mostrar pra você um pouquinho de cada coisa que a gente faz nesse ministério O nosso sorriso é pra demonstrar a alegria que Jesus sente quando você chega na igreja Os cultos estão cada vez mais cheios Estamos precisando de ajuda Você que ainda não faz parte de um ministério Chegou a sua hora Deus está te chamando Venha participar de Boas Vindas Vem! 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 Vem!